Vamos falar de ler em outra língua? Oi gente, eu sou a Barra, para ir no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Que Estás Esperando, lançamento da Megan Maxwell pela essência aqui na Espanha. Bom, esse aqui foi o segundo livro que eu li em espanhol e foi o primeiro livro que, na verdade, eu li mesmo, porque o primeiro livro que eu li foi o Duque Eu, El Duque Dio, e eu li, eu reli, na verdade, então eu já conheci a história. E esse daqui foi o primeiro livro que eu não conhecia a história, que foi o primeiro contato com a narrativa, com a trama, com tudo. Então, posso dizer que foi realmente a minha primeira leitura em espanhol. E eu já fui para Um Calha Maçã, ele tem 667 páginas, é um livro bem grossinho, mas eu já conheci a autora, a Megan Maxwell, ela é alemã, mas ela reside aqui em Barcelona, aqui não, porque eu estou em Badrinha, mas ela reside aqui na Espanha, em Barcelona. E ela escreve em espanhol. Então, eu queria muito ler uma história de uma autora que escrevesse em espanhol, e mais do que isso, que fosse um romance contemporâneo, para eu ter um pouco de contato com as gírias, entender como é que a galera fala hoje em dia. E aí, esse é um dos lançamentos mais recentes dela, que eu comprei no fim do ano passado. Eu fiz a leitura em dois meses, mas assim, foi um livro que, quando eu pegava, eu lia bastante dele, sabe? Que fluiu super rápido. Desde El Duque Joe, que eu li assim em um dia, eu já percebi que a narrativa em espanhol seria muito simples para mim. Eu realmente acho muito fácil, e eu acho que qualquer pessoa que lê em português bastante, vai conseguir compreender muito lendo em espanhol. Porque, na verdade, as palavras são muito parecidas. Obviamente que a gente vai encontrar expressões que são difíceis, expressões que a gente não conhece, que a gente vai precisar dar um Google. Mas, assim, não é uma coisa de outro mundo, sabe? A maioria das coisas são muito próximas. E no começo, você pode se sentir meio travado, pode ser mais complicado. Mas, conforme a leitura vai acontecendo, você já vai se acostumando aos termos, se acostumando à forma de escrever. E você já se sente super confortável com a trama. Então, pra mim, foi assim, gente. Eu achei muito simples. É claro que eu tenho uma visão de uma pessoa que fala, entre aspas, a língua, né? Que vive no país, que tem conversa na língua. Então, pra mim, por exemplo, eu leio com sotaque e tal. Mas, realmente, eu não acho que uma pessoa que nunca teve contato vai achar difícil. Eu acho que vai ser mais... Vai ser simples, sim, de ler. E eu acho que vale a pena você testar se é uma coisa que você quer. Eu recebo muito de Ah, você acha que é fácil? Eu acho que se você quer ler em espanhol, você vai conseguir de uma maneira muito mais simples do que ler em inglês, por exemplo, sabe? Então, uma dica que eu dou é tenta procurar no Kindle. Tem livros no Kindle Unlimited em espanhol, porque o Kindle tem essa parte de dicionário, de tradutor. Então, vai tornar a leitura mais simples pra vocês. Mas, aqui, eu ia lá ir no Google e pesquisava a palavra que eu tava em dúvida sobre o que significava. E foi tão simples quanto. Então, pra mim, assim, foi... Tá sendo uma experiência bem legal. A ideia é ler um livro por mês em espanhol e eu vou sempre trazer as resenhas pra vocês. Agora, deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a história. Eu ainda não sei sobre o lançamento no Brasil. Eu até perguntei pra Planeta, porque quem lança Mega Maxon no Brasil também é a Planeta. Mas, eu ainda não tive resposta. Se eu tiver resposta até o lançamento desse livro, desse vídeo, eu vou botar aqui, escrito, se tem alguma ideia de lançamento ou se eles ainda não sabem nada. E, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história da Sônia e do Kemp. A história se passa em Londres. A Sônia, ela é a filha mais velha ali de uma família que, na verdade, ela é a filha da mãe nessa família. A filha da mãe foi ótimo. A Sônia, ela é a filha mais velha de uma família ali. Que, na verdade, vem de um relacionamento entre a mãe dela e o espanhol. A mãe dela é venezuelana, é conhecer um espanhol, eles se relacionaram, casaram, tiveram uma Sônia e depois o pai dela morreu. E aí, a mãe da Sônia acabou se mudando para Londres com ela. E lá, ela conheceu o novo marido com quem teve mais duas filhas. E a Sônia, dessa família, ela é mais diferente, porque ela é a mistura entre a venezuelana e o espanhol. Então, ela tem um tom de pele diferente, ela tem curvas no corpo diferente e isso faz com que a mãe dela a julgue muito. A mãe da Sônia é uma personagem aqui nessa história que você vai sentir muita raiva, porque ela realmente é muito preconceituosa. Ela é uma pessoa ruim, sabe? Ela não é uma pessoa que faz comentários ruins, ela é uma pessoa ruim. E a Sônia sofre muito, ou melhor, sofria muito, mas hoje em dia ela já aprendeu a lidar com essa situação. Do outro lado da moeda, a gente vai ter o Cam Drogo. O Cam, ele é herdeiro de uma companhia de aviação. Ele é piloto, a família dele tem ali a Drogo, que é uma companhia de aviação. Ele pilota pra essa companhia e ele vai futuramente herdar essa companhia. Ele é de uma família super clássica, né? Da Inglaterra. Pai, a mãe, três filhos, ele tem duas irmãs. E o pai dele é um homem muito cachias, é um cara que tá ali o tempo inteiro apertando a mente dele, porque ele vai herdar a companhia, ele tem que ser um homem de respeito, que eles precisam se casar. E a história toda começa exatamente com isso. porque os pais do Cam querem que ele se case. E aí eles montam um jantar com as irmãs da Sônia. A ideia era que a Sônia não aparecesse nesse jantar, porque seria pra apresentar as irmãs dela ao Cam. Já que a mãe da Sônia acredita que ela não tem capacidade de conquistar o Cam, que não seria um casamento, que não aconteceria, né? E aí, o que que acontece? E aí, o que que acontece? E aí, quando a Sônia acaba indo, meio que sem querer, pra esse jantar, nossa, eu acabei de perceber quando eu boto aqui, ó, o branco, né? Ou não? E aí, quando a Sônia acaba indo pra esse jantar, meio que sem querer, ela vai conhecer o Cam lá. E eles dois vão acabar criando um laço de amizade completamente aleatório, que eles nem pensavam, porque eles não têm amigos, né? Um como o outro ali, então, eles tão meio que saindo da zona de conforto, mas eles sentem uma ligação logo de cara. A Sônia, ela é mãe solo, ela se apaixonou alguns anos atrás, teve um relacionamento, quando se descobriu grávida, esse namorado dela disse que não queria ter o filho, então, ela decidiu ter esse filho sozinha. Ela foi uma das primeiras modelos plus size ali, da Inglaterra. E hoje em dia, ela tem, junto com o melhor amigo dela, uma agência de modelos fora dos padrões, né? Modelos que têm, né, marcas no corpo, diferente do que a sociedade aceita e que são gordos, e enfim, fora dos padrões. E ela também era patinadora. Ela era patinadora de gelo e ela deixou a função, né, por conta da gravidez, quando ela ficou grávida. Então, eles dois têm vidas ali completamente estruturadas e eles criam esse laço de amizade ali. A filha da Sônia acaba se apegando muito ao Cam e eles dois começam a conversar sobre a vida, realmente. Se encontram de forma esporádica, às vezes, no parque, se ligam, saem pra jantar e realmente é mais uma conversa sobre a vida que eles têm. Só que eles começam a perceber, depois de um tempo ali, que eles estão sentindo uma coisa a mais, que eles estão enxergando um ao outro de uma forma diferente. E isso começa quando eles meio que se veem, só que sem se ver, em um clube de swing. A Sônia vai com um carinha, o Cam vai com uma mina e eles meio que se percebem, mas não chegam a se encontrar e depois conversam sobre o assunto. E aí, eles começam a entender ali e a enxergar os outros um ao outro, né? Com outros olhos. E a trama se desenvolve, então, a partir disso aí. Eu gostei do livro, eu gostei do enredo, eu gostei da representatividade que a autora coloca aqui com a protagonista, com os questionamentos acerca da protagonista, com os amigos da protagonista, com a vida que a protagonista vive. Eu acho que a autora foi muito feliz nessa criação. E eu gostei muito também da relação, das questões que são abordadas com relação, a relação da Sônia com a mãe dela, sabe? Ao fato de que, às vezes, você vai sim ter pais tóxicos, que você não precisa aceitar esse tipo de situação na sua vida. Então, a Sônia está o tempo todo falando sobre isso. A mãe dela realmente é uma mulher muito cruel, que magoa ela em algumas situações, não só ela, mas toda a família. E a gente vai ter muitas questões de representatividade aqui dentro da trama. Eu acho que a autora conseguiu trabalhar isso de uma maneira muito natural. Porque ela traz um personagem gay, mas não é aquele personagem gay melhor amigo e ele está sozinho ali, sabe? Tipo, porque os gays não estão sozinhos, sabe? Então, ela cria toda uma sociedade ali de pessoas que estão de acordo em estar juntos, sabe? Que faz sentido. Eu achei isso muito legal. Uma coisa que eu não gostei muito é que eu acho que os personagens eles são adultos, mas em uma determinada situação mais pro fim da trama eles têm umas atitudes muito infantis diante das circunstâncias, sabe? Eles escondem meio que algumas coisas e isso... Eu fiquei meio mas por quê, né? Tipo, vocês criaram uma tempestade num copo d'água que não tinha necessidade. E assim, foi a forma que a autora teve de apresentar algumas questões da história, mas eu acho que poderia ter sido feito de outra forma porque eu acho que diante de toda a trajetória que o casal teve até ali tirou um pouco o brilho do romance deles, sabe? Da forma como eles se compreendiam. Então, eu achei que esse ponto foi um pouco desnecessário mas no geral a trama inteira foi muito gostosa de ler. É uma comédia romântica os personagens são muito cativantes o enredo o romance é muito gostoso de acompanhar. Tem as cenas sensuais, né? Que é de comum da autora tem esse rolê do swing que ela também gosta bastante de botar nas histórias e tem assim uns quotes muito bonitos umas indicações de música muito legais tem uns clichês que a gente gosta tanto mas eu acho que ela foi muito condizente a forma como ela criou a trama foi muito legal então eu indico bastante a leitura. Vou deixar o link aqui da Amazon Espanha ele não está disponível para entrega no Brasil mas quem estiver morando na Espanha ou em Portugal quiser comprar eu vou deixar o link aqui para vocês e vou deixar a informação acerca do lançamento dele no Brasil se eu receber alguma resposta da editora Planeta até a publicação desse vídeo mas me conta aqui se vocês gostam de Megamax ou qual foi o livro da autora que você leu e mais gostou vou adorar saber se você gostou do vídeo clica no joinha para mim se inscreve no canal ativa as notificações e sim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão eu te espero no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau tchau